Márcio é a grupa que abre a dama prazer, valeu! Márcio é a grupa que abre a dama prazer, valeu! Márcio é a grupa que abre a dama prazer, valeu! Márcio é a grupa que abre a dama prazer, valeu! Márcio é a grupa que abre a dama prazer, valeu! Márcio é a grupa que abre a dama prazer, valeu! Márcio é a grupa que abre a dama prazer, valeu! Abertura Abertura Abertura